Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas foi anunciado pelo Conselho da Justiça Federal um importante passo financeiro envolvendo a justiça brasileira e a população. O órgão decretou que os tribunais regionais federais espalhados por todo o país receberão um montante financeiro adequado para a liquidação dos precatórios federais do ano de 2023. O valor total destinado para este fim chega à expressiva quantia de cerca de 23 bilhões de reais que será distribuída ao longo do exercício em questão. Deste total, uma parcela significativa que se aproxima dos 9 bilhões corresponde a categorias de assistência ou previdenciais. Esses são os valores resultantes de uma gama de processos judiciais iniciados por segurados que por alguma razão se opuseram ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. No vídeo de hoje eu vou explicar de maneira aprofundada o que esses precatórios representam e quem são as pessoas que terão o direito a recebê-los no ano de 2023. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Para quem não está acostumado com o jargão jurídico, os precatórios são determinações finais emitidas pela justiça em processos que por algum motivo foram perdidos pela União. Tais decisões envolvem quantias que ultrapassam 60 salários mínimos e uma vez que não há mais possibilidade de recurso, se transformam em obrigações de pagamentos compulsório para o governo federal. No caso do INSS, esses precatórios são relativos a indenizações provenientes de processos legais iniciados por aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, em casos que o Instituto não obteve êxito em juízo. Segundo informações do próprio órgão judiciário, a previsão é que os valores sejam depositados nas contas dos beneficiários até o dia 15 de junho de 2023. A duração deste processo depende de uma série de trâmites administrativos internos. Esses procedimentos são conduzidos pelos próprios tribunais federais, assim como pelos bancos públicos responsáveis por realizar os depósitos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são exemplos. Em 2023, o montante destinado ao pagamento de precatórios será empregado para quitar decisões emitidas contra a União no período de 2 de julho de 2021 até 2 de abril de 2022. Com esta quantia, espera-se saudar um total de 89 mil processos, beneficiando cerca de 148 mil pessoas. Vale mencionar que os valores determinados pela Justiça após esta data serão quitados apenas no próximo ano, em 2024. No que diz respeito aos precatórios relacionados a processos do INSS, eles se originam de 57 mil processos, envolvendo aproximadamente 84 mil beneficiários. Os depósitos desses valores são realizados diretamente para o beneficiário ou para o advogado que representou o segurado no processo. Neste procedimento, é possível para os cidadãos checarem se têm direito a receber algum valor neste ano por meio do site do Tribunal Regional Federal de sua respectiva região. A consulta pode ser efetuada utilizando o número do CPF do beneficiário do processo, o número da ação ou ainda pelo registro do advogado do credor na OAB. Após a localização do processo, é indispensável verificar no campo procedimento a presença da sigla PRC, que indica que a dívida ultrapassa 60 salários mínimos, o que caracteriza a classificação de um precatório. Além disso, é crucial verificar se existe a informação pago total ao juiz. Este termo sinaliza a determinação de pagamento e, em conjunto com a presença da sigla PRC, comprova se o cidadão tem algum valor a receber proveniente de um precatório. É importante compreender que a emissão do precatório é uma prática comum na administração pública, sendo um instrumento legalmente válido utilizado para garantir o pagamento de dívidas da União originada de processos judiciais. Assim, podemos concluir que o processo de pagamento de precatórios é um procedimento meticuloso que envolve uma série de instituições e procedimentos administrativos. Todos esses mecanismos trabalham em conjunto para assegurar que os cidadãos recebam os valores que lhes são devidos. Embora este processo possa parecer complexo à primeira vista, é crucial lembrar que existem recursos disponíveis para auxiliar e orientar os cidadãos ao longo deste percurso. O cumprimento dos direitos civis é uma prioridade em nossa nação e o pagamento dos precatórios é uma demonstração concreta desta preocupação com o bem-estar da população. Portanto, mantenham-se sempre informados e, em caso de dúvidas, procurem auxílio jurídico ou acessem os canais de informações oficiais. A justiça, por mais complexa que possa parecer, está ao alcance de todos. Eu espero que estas informações tenham sido úteis para você. Se ainda tiveram alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, pois tentaremos responder as perguntas mais comuns em nossos próximos vídeos. Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar a sininha de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Desejo a todos uma excelente segunda-feira. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!